Quando o mercado se convenceu que o santo do Alckmin não passa de pinda-monhangaba, a Miriam Leitão começou a dizer que o dólar subia por causa da incerteza eleitoral. Não há mais incerteza nenhuma, Miriam. A gente sabe que o Alckmin não passa de pinda, mas o mercado já tem candidato. Boa noite, bem-vindo, candidato. Muito obrigado pela sua presença. A surra que o Bolsonaro deu no Bonner foi antológica. Mandou enfiar o Roberto Marinho na goela da Globo. Eu fico com o Roberto Marinho, o que ele declarou no dia 7 de outubro de 1984. Vou repetir aqui. O senhor vai repetir isso? Eu vou repetir aqui. Participamos da Revolução Democrática de 1964. Identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas. Ameaçadas pela radicalização ideológica, distúrbios sociais, greves e corrupção generalizada. Repito a pergunta aqui. Roberto Marinho foi ditador ou um democrata? É a história. E aquele truque de levar a cola na mão esquerda com Deus, família e Brasil para definir os seus princípios. E também para debochar de quem debochou da cola que ele levou no debate anterior. Na mão direita, o Bolsonaro poderia ter outra cola e escrever ajuste, privataria e submissão aos Estados Unidos. Não se iluda. O Bolsonaro não é maluco nem está sozinho. Ele tem um banqueiro atrás dele. Jani Quadros também era assim. Maluco por fora... O senhor retire o adverbio que está mal empregado. E neoliberal por dentro. Não me sinto em Londres. Fingia que tinha caspa. Comia sanduíche de mortadela. Combatia o biquíni das moças. Proibia corrida de cavalos. E briga de galo. E fazia uma política econômica de arrocho para ferrar o trabalhador e agradar os bancos. Tanto que nomeou um banqueiro ministro da Fazenda, Clemente Mariani. Fez uma brutal desvalorização da moeda com o mesmo ministro da Fazenda dos Militares, doutor Otávio Bulhões. E o Jânio se fazia de doido. Atrás do suposto doido Bolsonaro, tem outro banqueiro. O Paulo Guedes. Ele quer vender tudo. A Petrobras vai ser vendida. O diagnóstico, por mim, todas. Mas já tem coisa andando. As distribuidoras da Eletrobras já estão sendo vendidas. Você vender isso ao longo de três, quatro, cinco anos, você vai vender mais ou menos a um trilhão. Ferrar o trabalhador. Todas essas parafernálias, uma legislação trabalhista obsoleta. Os encargos trabalhistas são uma arma de destruição em massa de empregos. Você não pode condenar o seu filho a ser obrigado a entrar no velho regime trabalhista previdenciário. E seguir uma política econômica que vem dos Estados Unidos. Nós vamos ter saudades dos americanos, nós vamos achar que eles eram uns caras simpáticos, falavam coisas interessantes. A eficiência dos mercados, de um lado, as ideias liberais de criação de riqueza, de responsabilidade pela sua própria, pelo seu próprio destino. Isso tudo são conquistas do Ocidente. Depois da surra que o Bolsonaro deu no Jornal Nacional, no William e na Renata, acabou a incerteza eleitoral, Miriam. O dólar não precisa subir mais por causa disso. O mercado já tem candidato, é óbvio. É o Paulo Guedes. Gostou dessa TV afiada? Pois é, se você gostou mesmo, faça parte desse grupo afiadíssimo de inscritos na TV afiada no YouTube. Basta clicar no Inscreva-se. Depois disso, você pode clicar no sininho. Você passará a ser sempre avisado de que tem uma nova, novíssima TV afiada. Isso tudo é a melhor parte. De graça.